Agora a receita? Receita de sonho recheado. Roda aí! Boa tarde, pessoal do Ver Mais. Eu sou a Luciane e eu vou estar ensinando hoje a fazer um sonho de padaria com recheio de goiabada e de chocolate. Então eu vou começar com o fermento e o sal. Então eu vou colocar o pacotinho de fermento, meia colherzinha de sal e uma xícara de leite. Vou dar uma mexida para incorporar o leite morno. Dando a mexida eu vou colocar duas colheres de manteiga ou margarina. Três colheres de açúcar. Novamente eu vou dar outra mexida. Vou colocar os três ovos. E aí eu vou acrescentar aos poucos o trigo. Aqui tem seis xícaras. Dependendo da xícara, às vezes pode faltar. Aí é completando, mas é seis xícaras mesmo. Vou dar uma mexidinha. Vou começar a solvar a massa, como fosse pão. Eu gosto depois de jogar na mesa, na mesa ou numa superfície. Fica melhor para sovar. Ela não pode ficar uma massa mólita, ela tem que ficar uma massa mais durinha, porque quando ela vai crescendo ela já vai ficando mais macia. Ó, tá solvadinha. Agora o que eu faço? Eu deixo crescer por 20 minutos. Deixa ela descansando 20 minutos. Aqui já tá a massa no ponto, tá? Ela já cresceu, ó. Ali ela ficou mais dura, mas aqui ela já ficou bem molinha. Bem macia. E eu vou retirar um pouquinho. Vou dar uma amassada. Eu cortei as goiabadas em quadradinho e a barra de chocolate também nos quadradinhos. E é assim que eu vou recheá-las. Vou colocar ela dentro. Vou modelar. Dá também para fazer ela sem recheio e depois cortar e colocar doce de leite, colocar o recheio da sua preferência, né? Ó, então, agora o que eu faço? Como eu fiz os sonhos de recheio, vou deixar ele descansar por 20 minutos. Ele vai crescer. Ó, uma massa dessa, ele vai dar 20 sonhos. Média de 20, até 25, mas é média de 20 sonhos desse tamanho aqui, ó. Agora eles vão fritar. Dá para colocar... Eu vou fazer ela na fritadeira elétrica, mas dá para colocar no fogo também, tranquilo. Esse é o ponto, né? Ele não... já está douradinho. Então eu vou retirar. Eu gosto de colocar ele em papel toalha. E depois colocar o açúcar por cima. Já fiz aqui em casa até sem açúcar, porque tem gente que não gosta muito. Tem gente que, como se gostar muito de açúcar, já jogar direto no açúcar. Eu prefiro não... não colocar. Eu gosto de dar uma secadinha nele, para depois colocar o açúcar. Esse é o sonho, né? Ele é uma recita muito fácil de fazer. Ele leva uma hora descansando com tudo. Tem gente que fazer ele em casa. Ele fica bem sequinho. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.